Fala galera beleza tudo certo com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez de Farm Civilator 2015, opa 2015 não, um pouco acostumado 2019 estamos começando o nosso save game estamos começando do zero com aquele modo tem um modo que você começa em nada só com um pouco de dinheiro então nós vamos começar por este daí beleza porque negócio de desafio né olha lá já carregou e bora eu achei que tá muito bonito o farm 19 entrei já algumas vezes aqui pra ver como que tá o camisinho top aqui tá mais leve que o 17 meu pc tá rodando melhor do que o 17 tá melhor utilizado pra pc fraco sombra essas coisas erradas tudo é um gráfico gostoso de jogar beleza então vamos lá começar vamos ver o que é nosso o mapa tá enorme ó nós estamos aqui pra gente comprar terra aperta a tecla x você clica aqui ó você compra a área você não compra só os só os campos só as terras três anos e dois mil muito caro esse aqui é um bom de comprar 102 mil só que é muito longe da loja agora nós tem comprar as coisas mais perto da loja aqui quanto custa 500 mil só que a gente lá 453 a hora 47 pode comprar parte da loja tudo aqui comprar 18 aqui ó 170 mil comprar sim beleza então aqui a 18 a nossa a gente agora precisa não comprar um trator vamos comprar este daqui o legal é que agora você você consegue configurar o trator e ver você consegue gerar ele consegue ver o que você tá fazendo esse é o a grande essa é a grande sacada vamos lá buscar na loja 3 é o top moeno aqui comprei ele com pneus largos não original e mais sem pneus largos vamos lá nossa você acendeu farol a garoto não tem mais negócio de ficar travando não fazendo de farol nossa nossa área ver como que tá a gente comprar um comprar um comprar mais perto aí uma terra porque o mapa tá grande e tá bonita hein galera puta merda olha que bonito tá a gente podia ter usado a platina né já pensou a platina edition aqui dezenove fica massa hein agora a gente tem que começar a economizar dinheiro porque 260 mil a gente tem que plantar aqui que já é nosso e não tem nada e não tem nada tem que plantar olha lá ele coloca o pézinho lá no acelerador olha lá olha que legal beleza isso é preciso de aradura erva daninha cultivo crescimento tipo de produto plantado milho está mesmo plantado milho mas se eu arar agora vai perder o milho que está plantado né melhor eu deixar o milho crescer aproveitar que já tá já tá plantado precisa gerar água do que eu passar o parado agora o seguinte eu vou começar a montar meu barracão aqui ó né começar a montar barracão ver que eu compro de implementa aí pedir um empréstimo e vamos começar a montar meu barracão e vamos começar a moer a nossa terrinha aqui é não bom galera então é isso aí decidimos o que comprar decidimos já o nosso primeiro tratorzinho tirar uma petição do top ó tá bonito esse mato em bom essa é a primeira vez nossa no farm 2019 já compramos a nossa terra com o nosso trator e vamos ver o que nós vamos estar aprontando por aí que vai vir de novidade será que é isso ah tá aqui é um negócio de venda também e coloca o pézinho ali velho acelerador um pouco legal é um fiel e vou mandar na terra dos outros para ver o que acontece vamos ver se ele vai matando ah ele vai matando ele passava só na verdadeira matou não viu se matou só na terra dos outros só a minha só que mata olha lá meu amigo ele só amassa matando tudo não 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 vai ficar matando a terra dos outros olha só um pouco sacana bom ainda vai descobrindo o mapa conforme nós fomos precisando ai tem umas estradinhas espiritas conforme nós fomos precisando fazer as coisas aqui então já vou deixar o extrator aqui velho esses russos bom galera é isso ai obrigado quem assistiu o vídeo até aqui deixa o like se inscreve no canal e vamos para os próximos e vamos para os próximos vídeos valeu falou tchau obrigado tchau